Música Bom pessoal, tô aqui só no começo do vídeo, mano, rapidão Só pra pedir o like de vocês nessa gameplay Que foi uma gameplay muito foda com flat plays Galera, ultimamente eu tô achando o feedback, tipo, em relação ao HG muito fraco, mano Então, velho, por favor, deixa o like no vídeo Eu tô tentando postar vídeos diários, acho que vocês perceberam Todos os dias, às 1h20 aqui no canal E a frequência de HG só tá aumentando no canal E eu não tô entendendo o porquê do feed tá baixo, tá ligado? O que eu tô fazendo de errado, algo do tipo assim Então deixa nos comentários, galera, se eu tô fazendo alguma coisa de errado, mano Alguma coisa do tipo E, mano, por favor, não se esqueçam do like, que é só isso que eu peço É o like de vocês que me motiva a trazer os vídeos todos os dias E tentar, né, trazer os vídeos todos os dias Então é isso aí, galera, fica com o vídeo, deixa o like, seu comentário E até o vídeo, né? Falou e fui! E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E, bom, galera, vamos jogar aqui hoje Hardcore Games E, galera, mano, tô aqui com o Flap Fala aí, Flap Fala aí, galera, beleza? Eu tô com o Flap, Plays E hoje eu tô de Kewtminer E, galera, tô de Anchor E vai ser uma duplinha bem GG, por quê? Porque o Flap, Plays vai minerar Pegar uma espadinha de Iron Petróleo de Iron pra cada A gente vai subir e vai matar geral, né? Ninguém vai conseguir correr do Anchor aqui Beleza, galera, começou aqui a partida Já vamos pegar esse moleque aqui, então Pera aí, matamos um aqui, Flap, Plays Vem, 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 Flap, Plays Já se prepara Calma aí Vamos pegar esse cara aqui Calma, Pedro Tá, tô pegando um cara aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu pegar esse moleque aqui Vem, vem Flap, Plays, tá esquentando ao ar livre ali, galera Já tem outros caras aqui Beleza, galera, mano Não dá pra fazer time, pessoal Desculpa mesmo, então Deixa eu matar esse cara aqui já, então Flap, Plays, ajuda Matamos um Boa Beleza Vamos pegar esse... Não me dá boost que não funciona o boost com o Anchor, tá? Fica no erro Tá, vai, vai Calma Ajuda, Flap, Plays Se os caras tivessem explodidas Flap, Plays, ajuda Fornalha Não, não, Pedro, não O mouse é ruim, esqueceu Matei Eu não posso deixar esse cara correr, Pedro Tá, beleza Matei, matei, matei Relaxa, relaxa Matei aqui, beleza, galera O bagulho já tá insano Mano, é muito bom o Anchor, pessoal Que vai ajudar bastante pra gente, velho Beleza, galera Encontrou o C4 aqui Vamos pegar ele aqui, então E aí, C4 Sobe, velho Então, essa duplinha aqui, mano Você tem que saber pensar, tá ligado, parceiro? Você tem que saber pensar e GG Matei, galera Tá, galera O Flap, Plays vai continuar ali Meio, tipo, que esquentando os arrows ali pra ele Eu vou dar uma ruxadinha aqui Meio que solo Já tô meio que preparado aqui Pro combate Né, então vamos pegar esses caras aqui já, então E aí, parceiro Suave pra você, né Falou, mano Falou, falou, falou Falou, falou, falou Matei aqui, Flap, Plays Calma, vamos partir pro outro Galera, que eu não sei onde que tá Tá pra cá Opa Será que tá já minerando lá embaixo? Alguém? Não, tá ali, ó Beleza, a gente já pega esses caras aqui Flap, Plays Eu acho que é uma duplinha, velho Não queria falar, não Mas Relaxa, eu já tô Tá, só Eu tô em menos 100 e zero Beleza, amigão? Então Vem cá Pra você dar aquela força Aquela helpada bem louca E beleza Já catei, já catei, já catei Já tá no conto Já tá no conto Falou E agora a gente já pega isso aqui Calma Beleza, pera Ih Ih E aí, qual foi? E aí, qual foi? Boa Matei, Flap, Plays Levei a duplinha aqui Galera, sério É uma tática muito Mas muito OP, velho Miner e Anchor, cara Joga com isso aí Menos 100 e zero Tá, beleza Vou chegar e vou tentar pegar aqui o dos dois E mano, galera Galera, se você não deixou o like ainda no vídeo, velho Vai deixar aquele like aí, tá ligado? Vamos aqui, vamos então Flap, Plays Tô chegando aí É Slowman Gamer, vamos ver assim? Não Como que é, Nick? Os dois começam com o T Tá, beleza Tem uma torre aqui em cima Um erro, o cookie Ah E eu tô ficando sem sopa Tá, para, Flap, Plays Tô chegando Eu tô ficando sem sopa Menos 100 e zero, velho Menos 100 e zero Tô aqui Menos 50 e zero Titã, Nick dele? Eu tenho uma hot Titã? Mano, eu tô menos 50 e zero Achei, achei Você tá fora Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Sai da frente Calma aí, deixa eu ver esse cara aqui Pera aí Olha pra cima a torre, tá? Não dá boost não Não adianta boost, relaxa Nossa Nossa Não vai subir não 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 Acabou Ai, matei Boa Vamos pegar a peladinha ali Vem, Faplays Vem, Faplays Vem, vamos pegar esse cara aqui Peguei, já era Não, nem entra na frente Relaxa Acho que eu mato Porque senão o anti-armic buga, tá ligado? E, G, matei, mano Boa, Faplays Shift Ah, cara Olha pra cima pra mim Mais um shift, shift Tá, beleza Olha pra mim Boa Vou ficar olhando pra cima Calma Matei Boa Mais um shift, shift Beleza Coitado Olha pra cima pra mim Tranquilo Boa Boa Caralho, mano GG, galera E aí, parça, suave Você é mó pulseidão, hein, mano Você é mó pulseidão Deixa eu pegar aqui O Papa não, demora Boa, deixa eu pegar ele aqui Falou Baldão, insano Olha pra cima, Faplays Vem Vem, Faplays Tô indo Vem, 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 ajuda Tem que ficar olhando a torre, mano Tá, você olha um pouco pra cima Algumas horas, tá? Tá Pera Aí, tá com lava Pega a lava dele, Faplays Taca blocos lá Pera, o cara não tem bloco da torre Ó, o Fiste Ó, e a torre tá lá, velho Cuidado, ele é Stomper Nossa Ele é Stomper Cuidado, muito cuidado É, essa era a dificuldade Usa o launcher dele e sobe aqui no Fiste Ah, ele tá subindo, ó Ó, ó, cuidado Ele vai tacar o peladinho lá de cima Ele tacou o peladinho E já foca aqui embaixo Você vai olhar pra mim Você vai estompar, beleza? Tacou, tacou o peladinho Vai morrer Botou o peladinho aqui Olha pra cima ou pra mim, Faplays? Eu não sei onde você tá, mano Faplays, caralho Matei Ó, o Fireman tá lá em cima Boa, derruba, derruba, derruba Boa Justo o que, velho? O bagulho tá justo, mano Boa Ajuda aqui, Faplays Porque senão ele vai ficar correndo Com, sei lá, um charco maldito aqui E não é isso que ninguém quer Pega a lava dele ali, sei lá Boa Pera aí Boa Caralho, negro Quebrou Vamos ver, espada quebrou Manja Negro manja Enfiado Boa Calma Calma E aí, mano? E aí? E aí? Flappy, você pode dar uns batidãs nele aqui Só pra ajudar Quebrou Quebrou Por causa dele aqui Boa Vamos pegar ele aqui, galera Vamos que vamos Deixa eu pegar aqui Relaxa Eu mato, eu mato Boa Deixa eu matar Deixa eu matar Pera Ah, mano, não Não Pô Não dá bucha, Flaplace Pelo amor de Deus, droga Cuidado Derruba ele Eu dei um tapa nele Vou, vou Deixa eu pegar ele Vem Vem, cara Vem, cara Aí Ah, ele vai subir na torre Shift, Flaplace Oi, cara chato Pera, pera Eu vou tentar pegar ele Eu vou tentar pegar ele Calma aí, calma aí Ele vai ficar correndo Vou pegar ele aqui Beleza, agora é o fim dele Ah, não, velho Esse cara tá de tiração com a minha cara Justo porque, velho Você tava full iron, mano Tá dando na mesma Matei, GG, velho Ô, minha armadura tá toda fodida Meu pai sempre dizia, pô Seu pai sempre dizia o quê? Que um cara precisa merecer Pra ele pegar todas as kills Entende? Aham É Minha armadura tá quebrando, tá? Só tipo um aviso mesmo, assim Relaxo Você continuar com essa lava aí Maldita sua aí? É Para Eu não vou conseguir nem fazer um recraft Contra você Você não tem coisa? Tem Cara de lava, hein Nossa Que lava chata, mano Eu dei a luta com a Dá mais venture, velho Tá, calma Boa Eu dropei recraft ali pra você Calma No caso seria seu Deixa eu fazer aqui um Meu Ô, viado Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Caralho Quebrou seu capacete Nossa, que negro, mano Esse negro, né Porque agora é branco Tá, vamos pegar ele aqui Vem, vem Não, não, não Travou, travou, droga, mano Era que eu fui matar Eu só travou Caralho Não, quase morri Esse mouse aqui, galera Que eu tô usando Não é meu mouse, mano É o mouse tipo de De Com fala, mano De notebook, mano Então é muito ruim mesmo, galera Só pra estar Nego tanca, viu? Nego querendo Crafitar armadura No meio do jogo É isso mesmo? Caralho Caralho Boa, galera 16 kills aqui pra vocês Pessoal Uma tática bem Bem OPzinha Então é isso aí, galera Foi a Play 6, 2 kills 18 kills Mano, foi uma partida muito foda Deixa o like no vídeo E fala tchau, flep Falou, galera É nóis É nóis, pessoal Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau, tchau 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 Tchau